Ainda tem vaga, pessoal, para o início da vacinação contra a Covid, como eu falei agora há pouco, né, para as crianças de 3 a 4 anos. Com você, João. Oi, Cid, agora sim. O meu boa tarde pra você e um boa tarde pra todo mundo que acompanha o Tarabana Notícia com a gente nesta sexta-feira. Atenção, então, pais irresponsáveis, tem ainda vaga sobrando pra amanhã pra dar início a essa imunização das crianças de 3 e 4 anos. É só acessar o portal da Prefeitura de Londrina, londrina.pr.gov.br. Lembrando que o agendamento só vale pra quem fez o cadastro antes. Se você ainda não fez o cadastro, dá tempo. Faz o cadastro ali rapidinho no portal da Prefeitura de Londrina e depois já faz o agendamento e escolhe amanhã o melhor horário pra poder garantir a vacinação. Lembrando, então, reforçando que a UBS do Ouro Branco estará aberta amanhã das 8 da manhã até as 2 da tarde. Pra atender especialmente amanhã esse novo público de 3 até 4 anos. E o pai ou o responsável que for levar a criança até a UBS ali do Ouro Branco, a gente reforça também que vai poder atualizar a carteirinha de vacinação com relação, claro, à Covid-19 sem agendamento. Só levar ali a carteirinha e vai poder receber a imunização no caso se estiver em atraso ou não. Não esqueça também de levar um documento da criança, né, Cid? Leve um documento da criança amanhã e também a carteirinha de vacinação pra deixar tudo em dia o esquema vacinal, Cid. Por enquanto, o município só não informou quantas vagas ainda restam pra amanhã. A gente lembra, pessoal de casa, a última atualização que a Prefeitura de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde, fez em relação a esse novo público, a essa faixa etária, a gente tinha pouco mais de 700 cadastros realizados no portal da Prefeitura. No entanto, a gente não sabe quantos agendamentos já foram feitos pra amanhã, mas ainda tem vaga, é só acessar o portal. Falando então em pandemia, em vacinação contra a Covid-19, vamos ver então as últimas informações em relação a esse cenário aqui na nossa cidade. Informações que foram divulgadas ontem pela Secretaria de Saúde. Hoje, a gente vai terminando então a semana com uma leve queda em relação ao número de casos ativos de Covid-19, porque desta vez o número de novos curados ficou acima em relação ao número de novos confirmados. Temos neste momento 375 casos ativos de Covid-19, 310 pessoas hoje estão em isolamento domiciliar e a gente não teve praticamente a semana inteira, Cid, em relação ao número de internados aqui em Londrina. Hoje são 65 pessoas que estão internadas, sendo 22 em UTI e 43 pessoas em enfermaria, Cid. Maravilha, Jô, obrigado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho com as informações da meteorologia, como vai ficar o tempo no fim de semana. Tá bom.